Oi pessoal, eu sou a Débora e hoje eu vou mostrar para você sobre as nossas iscas reutilizáveis para captura de abelha sem ferrão, mas antes disso não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e dar aquela joinha. Bom, a gente tem duas versões dela agora, a de 2 litros e a de 4 litros. Ela é reutilizável, ela é bipartida em duas partes, então coloca o atrativo aqui dentro, fecha ela, ela já acompanha os parafusos, parafusa ela e bota ela, prende na mata. Após a primeira captura não é necessário mais recolocar o atrativo, porque daí já fica os restos da abelha. Só parafusar ela de novo e colocar ela na mata. As iscas, elas acompanham o manual com QR Code mostrando o vídeo tanto da instalação, quanto o vídeo depois da transferência para a caixa. Não esquece que a gente também tem os nossos atrativos que também estão lá disponíveis no site, junto com o kit. 3 iscas e 1 atrativo, 10 iscas que tem um valor um pouco melhor. E aí